Exagerado, jogado aos teus pés, eu com este exagerado. Parece que exagerar virou regra. É rodízio de pizza, de carnes, de massas, muito molho e tudo com muito, muito sal. Lembra do saquinho de pipocas? Virou um balde. Com o tempo, as garrafinhas de refrigerante também cresceram. Os sanduíches ganharam novos andares. Uma perigosa engenharia gastronômica. Estamos no centro de São Paulo, em frente a um dos prédios mais altos da cidade, o edifício Itália. Quando ele foi inaugurado em 1965, o Brasil lutava contra a desnutrição. De lá pra cá, a situação mudou de uma forma surpreendente. Hoje, o principal problema de São Paulo e de outras cidades brasileiras é a obesidade e suas consequências. O exagero na alimentação tem um preço. Doenças que antigamente atingiam idosos, hoje viraram epidemia e estão entre adolescentes e até crianças. Duas dessas doenças costumam caminhar juntas. Hipertensão e diabetes. Os números impressionam. Entre a população adulta, são mais de 30 milhões de hipertensos. E os diabéticos já passam de 12 milhões. Em muitos casos, o chamado mau colesterol fica elevado. Um distúrbio perigoso e de nome comprido. Hipercolesterolemia. Muitas pessoas, elas têm hipertensão, diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia e precisam tomar remédio para as três doenças. Muitas vezes, mais de um remédio para diabetes tipo 2, mais de um remédio para hipertensão e um remédio para colesterol aumentado. Então, é um problema de saúde pública. Tanto a hipertensão como o diabetes são doenças crônicas. Elas não têm cura, mas podem ser controladas com medicamentos e bons hábitos de vida. Exercícios físicos, alimentação regrada, sem cigarros e bebida alcoólica. Do contrário, as duas doenças costumam ter graves consequências. No caso do diabetes, problemas renais, cardiovasculares e até cegueira e amputações. A hipertensão é igualmente perigosa. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Do tipo, infarto do coração, derrame cerebral, insuficiência renal com necessidade de diálise. Por isso, a hipertensão é tão perigosa e tão importante. É preciso também estar de olho na balança. Quase metade dos brasileiros está acima do peso. O mais recente levantamento do Ministério da Saúde mostra que o número de pessoas com excesso de peso aumentou muito nos últimos anos. De 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. Fernando Tomé é vendedor, Jurandir, engenheiro. Os dois moram em São Paulo há muitos anos. Não se conhecem, mas tem pelo menos uma coisa em comum. Já numa idade madura, eles decidiram cuidar da saúde para valer. Fernando descobriu que tem diabetes há oito anos. Diz que nunca levou o diagnóstico a sério. Recentemente, decidiu mudar hábitos de vida e aprendeu a manter a doença sob controle. A mudança foi mais na parte de alimentação. Exercício eu já fazia, continuo fazendo. Jurandir acaba de descobrir que está com a pressão alta. Foi por acaso, neste evento, que a Sociedade Brasileira de Hipertensão organiza pelo menos uma vez por ano na Avenida Paulista. A enfermeira viu logo que havia uma alteração. Ele não esperava e ficou surpreso com o resultado do exame. Senhor Jurandir, olha, nós acabamos de medir a pressão do senhor, pedimos três vezes. E nas três vezes a pressão do senhor deu alta, deu acima de 14 por 9. O senhor imaginava que o senhor pudesse sofrer de hipertensão? Não, porque eu, a última check-up que eu fiz, faz dois anos, a pressão estava normal, dois anos atrás. Então, alguma coisa deve ter acontecido e possivelmente pode ter sido perda. Então, acho que devo me cuidar. Realmente, vou procurar um médico e vou tentar voltar a fazer exercício. A hipertensão arterial acontece quando as artérias ficam mais estreitas e o sangue faz força para circular. Sem tratamento, com o passar dos anos, o paciente pode sofrer infarto, acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, lesões renais e outros problemas. E um dos principais inimigos do hipertenso é o sal, um mineral importante para o organismo, mas que deve ser consumido em pequenas quantidades, principalmente por quem tem pressão alta. O consumo máximo deve ser de 5 gramas por dia, ou 5 pacotinhos como este, encontrado em restaurantes. Cada um tem 1 grama de sal. Então, o paciente com hipertensão arterial, ele tem que ser instruído a diminuir a quantidade de sal da comida. A hipertensão é uma doença silenciosa, não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, principalmente na idade adulta. O ideal é que a pressão esteja em 12 por 8. Se em 3 medições ela estiver igual ou acima de 14 por 9, é bem provável que a pessoa já esteja hipertensa. Na hora de medir a pressão arterial, é preciso tomar alguns cuidados. Nos últimos 30 minutos, evitar café, cigarro, álcool e comida pesada. E descansar de 5 a 10 minutos. Se tiver praticado algum exercício físico, é preciso esperar mais, pelo menos uma hora. Aí sim, a gente pode medir, não é isso? Vamos lá? E aí, quanto deu? Olha, a sua pressão deu 12,5 por 8,5. A sua pressão está normal. Se o indivíduo tem um hábito de vida saudável, se ele tem um peso ideal, se ele ingere menos sal, se ele não fuma, quer dizer, esse indivíduo tem menos chances de se tornar um hipertenso. Então, porque é uma doença controlável, uma doença que o indivíduo precisa saber para ele se cuidar, é importante que ele saiba que seja hipertenso. O controle é feito com mudanças nos hábitos de vida e com medicamentos. Além de se cuidar mais, Jurandir já decidiu ficar longe da agitação de São Paulo. Ele comprou uma casa na Tranquila, Paraty, no litoral do estado do Rio de Janeiro, onde passa os fins de semana. Há dois anos, abriu um pequeno restaurante na cidade e pretende se mudar de vez. Jurandir já procurou um médico, está fazendo novos exames e caminhadas. Quando eu verifiquei que eu estava com 15 de pressão, eu falei, daqui a pouco eu vou ter um problema cardíaco, um problema de oneurismo, alguma coisa assim. E fatalmente o tempo ia trazer essas consequências. Se há tempo de reverter elas, e há, é só eu me dedicar um pouco agora, não só as panelas, mas também andar um pouco, né? E fazer as compras a pé, mais a pé ainda, né? O vendedor Fernando Tomé, que é diabético, também precisou levar um susto para se cuidar melhor. Ele não se tratava corretamente, tomava os remédios, mas comia de tudo. Eu gostava, sempre gostei muito de salada, mas eu comia o que tivesse. Feijoada, mas não sei, o que viesse eu traçava, não sou muito ruim de comida, não. Um dia, Fernando foi visitar um amigo que tinha em casa um glicosímetro, o aparelho que mede o nível de glicose ou açúcar no sangue. O ideal é que em jejum, o nível esteja no máximo em 99 miligramas por decilitro. A gente estava batendo papo, ele falou, e você, como é que está? Eu falei, de vez em quando eu vejo aí, eu não gosto de ficar muito vendo isso não, porque eu acho meio paranoico. Ele falou, então vamos ver quanto está. 402. Quase caí para trás, eu falei, meu Deus do céu. Existem dois tipos de diabetes. O tipo 1 costuma se manifestar na infância ou adolescência. Nesse caso, o pâncreas para de produzir insulina, o hormônio que permite a transformação da glicose em energia. Já o diabetes tipo 2 costuma surgir na faixa dos 40 anos de idade. Está muito ligado à alimentação inadequada, ao sedentarismo e à obesidade. A doença vai se instalando aos poucos. Durante anos, o pâncreas passa a produzir cada vez mais insulina. Mas chega um momento em que ele já não consegue manter essa alta produção. E à medida que o nível de insulina vai baixando, a taxa de glicose começa a subir, levando ao diabetes. Muito antes do aparecimento do diabetes tipo 2 e do aparecimento da hipertensão arterial, a pessoa já pode, melhorando os hábitos de vida, prevenir o aparecimento dessas doenças. Ela pode, já aumentando a atividade física e melhorando a sua alimentação, reduzindo a quantidade de gorduras, reduzindo a quantidade de açúcar na alimentação, que são medidas simples que ela pode implementar no seu dia a dia, fritar menos os alimentos e adoçar menos os líquidos, principalmente. Foi exatamente isso que Fernando fez. Mudou radicalmente os hábitos de vida. Procura fazer caminhadas, mesmo que seja nas ruas do bairro onde mora. Como sempre, almoça fora, escolheu um restaurante com opções de verduras e legumes. Tem um problema também, que é a relativa quantidade. Você não pode comer arroz, então você tem que pôr pouco arroz. Você pode comer banana, por exemplo, pode, mas não pode comer uma dúzia. Em cima de esse exercício, não tem perdão. Exercício a gente não pode deixar de fazer. A prática de exercícios é uma arma importantíssima para controlar essas doenças. E esse pessoal aqui sabe disso. Pelo menos três vezes por semana, eles começam o dia assim. Aquecendo, alongando, esticando. E eu vou aproveitar também. Isso, vamos trocar para o outro lado? Lado esquerdo agora, pessoal. Isso, braço em cima da cabeça. Tá bonito. Quando se fala em fazer exercício, muita gente pensa logo numa academia de ginástica. Mas atualmente, atividades como essa, de graça e ao ar livre, se multiplicam nos parques e praças de quase todas as cidades brasileiras. O projeto Exercício e Coração é mantido pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. As aulas de alongamento começaram no ano 2000, no Parque da Água Branca, na capital paulista. Primeiro, os alunos são avaliados fisicamente e, se preciso, orientados a procurar um médico. 135 por 60, sua ameaça. Os valores bons de pressão arterial, eu tenho. Ainda dentro dos limites saudáveis. O objetivo do projeto é estimular a prática de atividades físicas. Fazer com que os alunos, depois das primeiras aulas, passem a se exercitar por conta própria. A professora de Educação Física, Cláudia Forjás, é a coordenadora do projeto. Nós tivemos casos de várias pessoas que melhoram consideravelmente, né? Quer dizer, as pessoas se sentem melhor, a glicemia delas diminui, a pressão arterial delas diminui. Então, nós temos vários casos assim. Como dona Anísia Silva, 70 anos, ela é hipertensa e diabética. Mas em um ano e quatro meses, a pressão arterial dela caiu de 16 por 8 para 13 por 7. E a taxa de glicemia baixou de 125 para 113. Tem que fazer, né? Tem que viver todos os dias e fazer muita caminhada. Isso é a nossa saúde, que eu fico comendo para todos os idosos que querem ter saúde é fazer exercício. É isso aí, dona Anísia. Vamos em frente!